Vem comigo, 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 você vai voltar Vem comigo, você vai voltar Aquele lugar, eu vou voltar Você vai ser bom Vem comigo, você vai voltar Vem comigo, você vai voltar Aquele lugar, eu vou voltar Você vai ser bom Eu vou dizer que você sente falta Do que era bom, girl Lembra quando a gente era mais feminina Quero voltar, quero reencontrar o que ficou Vem comigo, você vai voltar Vem comigo, você vai voltar Aquele lugar, eu vou voltar Você vai ser bom Vem comigo, você vai voltar Vem comigo, você vai voltar Aquele lugar, eu vou voltar Aquele lugar, eu vou voltar Vem comigo, você vai voltar Vem comigo, você vai voltar Aquele lugar, eu vou voltar Vem comigo, você vai voltar Vem comigo, você vai voltar Eu quero voltar a sentir o que é tão bom Me eleve até lá pra te encontrar Eu quero voltar a sentir o que é tão bom Vem voltar Eu vou se você for Eu vou, eu vou se você for Eu vou, eu vou se você for No momento você vai voltar, no momento você vai voltar, em que lugar eu vou voltar, no momento você vai voltar, no momento você vai voltar, em que lugar eu vou voltar Eu quero voltar, a sentir o que é tão bom Me leve até lá, pra te encontrar No momento você vai voltar, no momento você vai voltar, em que lugar eu vou 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 voltar, em Você vai, vai, vai Eu vou, vai Você vai, 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 vai